E bem cantar, assim, não rola aqui? Tipo cantar porque vaza no microfone, né? É, a gente estava pensando em ouvir você de lá, então talvez o mic da batera tenha ouvido também. Para dar uma, porque tem o manta, tem esse, vai chamar. Eu poderia aumentar os pontos, acho que para todo mundo, para dar mais... Tchau, tchau. Tchau.